Entrei no carro, decidi dar uma dica pra vocês de um aplicativo que eu lembrei que é perfeito. Você tá aqui nesse vídeo, fica comigo que eu vou te falar tudinho sobre o Códigos Lucrativos. Se funciona, se não funciona, se vale a pena, se é golpe. Gente, antes, só acessem o produto pelo site do produtor, que tá aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Não acessem qualquer link, depois cai em golpe, vai falar que não funciona, acesse só por aqui, tá? Tô olhando rapidinho, tá bom? Gente, o que é esse aplicativo? O aplicativo Códigos Lucrativos, ele é um aplicativo que decodifica códigos gerados pelos sites das grandes empresas. Shopee, Shein, Magazine Luiza, eles decodificam esse aplicativo, decodificam o código que tem dentro desses sites. Pra quê? Pra atingir o comportamento de compra dos clientes, porque quanto mais código gera, mais clientes eles vão atingir. Você já deve ter percebido, quando você entra num site, você vai procurar uma geladeira. Toda hora aparece geladeira, roupa, uma roupa, toda hora fica aparecendo lá. É a inteligência artificial desses sites. Por quê? Elas vão gerando e vão perseguindo o cliente. E aí, cada mais códigos, cada vez que eles vão gerando códigos, mais clientes eles vão atingindo. E o aplicativo Códigos Lucrativos decodifica esses códigos, atingindo cada vez mais clientes. Então, quanto mais código você gerar, mais clientes vão atingir e mais eles vão ganhar. Eles ganham, a gente ganha. E é muito simples, gente. Você vai acessar lá, colocar o seu e-mail, a sua senha. Lá tem todo um passo a passo. Aqui, tô te dando um panorama inicial, tá bom? Lá tem todo o passo a passo te explicando como você deve fazer, tá? Então, uma criança de 5 anos consegue, é muito tranquilo. E lá você vai acessar, você vai baixar o aplicativo e começar a gerar códigos. E vai acumular e trocar por Pix e já vai cair direto na sua conta, tá? Mas muito importante falar que você não vai ficar rico com isso, tá bom? Você não vai ficar rico. Você vai comprar uma blusinha, uma roupa, um peru do final do ano, dar um presente. Você não vai ficar rico, tá bom? 100, 150, 200 reais se você usar de 10 a 15 minutinhos por dia. Se você usar mais, você consegue tirar aí, né, uns 200 reais. Mas você não vai ficar rico. É importante falar, ai, vai ficar rico milionário. Não vai. Se você entrou aqui achando que vai ficar rico o aplicativo, pode sair, procura outra coisa pra fazer. E não é pra você o aplicativo, tá bom? Bom, você tem 7 dias de garantia. Se você não gostar do produto, eles te devolvem o dinheiro. É só você falar com o suporte, eles te devolvem o dinheiro, tá? Bom, espero que tenha gostado dessa dica de hoje. E volta aqui nos comentários depois que você comprar. Conta pra gente se valeu a pena, se não valeu. Se você gostou, se deu pra fazer uma rendinha aí. Se assim a gente difunde o aplicativo e espalha e ajuda mais gente por aí, né? Espero que tenha gostado da dica. Falou? Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.